Olá, tudo mundo? Tudo bom? Vou tentar de novo fazer aqui um tarologando com você. Já me perguntaram logo de cara que dia é hoje, meu Deus, tem um portal? Fernanda, é verdade que tem um portal? Então, que portal é esse? Bom, a gente teve um primeiro portal que todo mundo levou muito a sério no dia 4 do 4 de 2020, que também é um 4. E aí hoje é um dia 22 do mês 4 do ano 2020. Eu até fiz um croquisinho assim, ó, bem bonitinho, mas aí eu descobri que fica upside down, que fica virado pra vocês, então eu vou só falar sobre ele mesmo e mostrar com calma. O que a gente tem hoje? É um dia 22. Se é um dia 22, o que a gente faz na numerologia? A gente faz a redução teosófica. O que é isso? É somar os números que eu tenho pra chegar num número só. Então, se eu tenho 22 no dia, 2 mais 2 vai virar o quê? 1, 4. No mês, 4. Pronto, já tenho dois 4 aqui comigo. Que ano a gente tá vivendo? A gente tá vivendo um ano 22 também, né? Porque em termos de número, a gente tem o 2, 0, 2, 0. Então, eu tenho outro 22 aqui. Se eu somar esses dois, eu também vou ter, então, o terceiro 4. Então, hoje a gente tem um dia 4, de um mês 4, de um ano 4. Em termos de energia, é o portal 4, 4, 4. Nesse lugar, todas as vezes em que as pessoas que estão fazendo oração, energização, pedindo pra abertura de canais, pedindo pra que todas as pessoas se unam, se organizem, né? Que é bem a palavra do 4. Vamos unir, organizar, conter, controlar e transformar. Porque quando eu somo, de novo, eu tenho três números aqui, né? 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Ou 3 vezes 4, 12. Então, a partir daí, eu tenho um número novo e uma conversa diferente. Porque, pra numerologia, é apenas 1 e 2. Então, a vibração total do dia de hoje é um 2. 1 mais o 2 vai dar uma vibração 3. Primeiro, o número 3 tem muito a ver com a divindade, tem muito a ver com a trindade, tem a ver com Nossa Senhora, principalmente com as divindades da deusa, né? A senhora do feminino. Mas são três deuses quatro conversando pra chegar até a deusa. Então, hoje a gente tem a união, na verdade, de três figuras, né? Pai, mãe, filho, todos juntos, todos em um. É um dia de sacro ofício. Porque o 12, em termos de tarô, é uma outra figura. Peraí que eu separei aqui, não me perder nas cartas, né, gente? Então, vamos lá. Que dia que é o dia 12? Que dia que é o dia 12? É o dia do sacrificado, dependurado, de ponta cabeça, alguns lugares ou enforcado. The hanged man, o cara que é pendurado. Ele é pendurado pelo pé, ele tem as mãos atrás em cruz, ou cruzadas, possivelmente. Uma perna que faz o quatro, mas um quatro que está de ponta cabeça. Então, esse cara aqui, que é o imperador, né, ele vai estar contido nessa ideia do dependurado. O imperador é a figura que também faz um quatro com a perna, mas ele não está assim. Ele está assim. Pois é, o que a gente vai ter que conversar de primeira é o que o dependurado normalmente representa. O sacro ofício, o sacrifício que a gente faz todo dia de trabalhar ou de fazer alguma coisa que cuide da gente ou que me traga alguma coisa. Então, o sacro ofício que eu tenho de varrer a casa todo dia, arrumar a cama todo dia, de cozinhar, de comer, né? O sacro ofício de viver a vida. Então, é um exercício, um ofício, um fazer sacro, sagrado, né, que deveria ser uma coisa feita com, no mínimo, respeito, né, no mínimo, honra, no mínimo, bem-estar. Então, abrir um portal hoje, é, pra quem acompanha essa convicção, né, eu tenho sempre a inspiração. Mas eu não me sinto convicta no sentido dos portais, mas acredito que hoje, porque não vai ter esse portal em outro lugar do ano, a gente vai ter realmente uma energia bem intensa, bem positiva. E se eu fosse falar só de numerologia, se eu catar só os números dois, assim, ó, colocar os dois aqui, e aí eu não vou reduzir, né? Se eu olhar só pro 22, eu já tenho no dia um dia sagrado. Porque 22 é o construtor, é um dia de construir coisas novas, é um dia de edificar. Num sentido superior da numerologia do ano, o 22 do 2020 é um ano de construir algo novo e algo sagrado. Então, algo especial, algo novo, espiritual, é o construtor, o construtor de almas, o construtor de novas esferas de conhecimento, é aquele que constrói novidades, né, novas idades. Então, sendo uma conversa do Dependurado e do 22, é um dia com coisas especiais. É um dia bom pra oração, é um dia bom pra congregação, porque o 3, no final das contas, é comunicação. Então, é um dia pra abandonar um pouco as futilidades e olhar praquilo que eu tenho que fazer todo dia, né? Todo dia eu me levanto, todo dia eu estico a minha cama. Por que será que eu faço isso? É pra meu bem, pra bem do outro, pra bem de todos nós. Pra meu bem, é. Então, assim, os serviços de casa, ai meu Deus! Então, como a gente passou, como figuras modernas, a terceirizar tudo aquilo que é da nossa atividade, claro, sobra muito menos tempo intelectual pra mim, se eu tenho mais coisas físicas pra fazer. É, mas eu tenho que ver as questões da lavanderia, eu tenho que ver as questões da família, dos cachorros, enfim, eu tenho coisas da minha vida que eu assumi, responsabilidades, quatro, do imperador, que eu tenho que responder por. Então, tem um sacro ofício em tudo aquilo que eu construo na minha vida. E sempre foi assim. Então, nesse momento, a única outra dica, também, é que o sacrificado está deixando claro que há o sacrifício da matéria em nome da divindade, em nome do divino. Sacrifício dos três chácaras de baixo em nome dos três de cima. O que a gente está tendo? Dificuldades no mundo todo, financeiras, de negócio, business, como é que nós vamos pensar de novo o mundo? Dinheiro, trabalho, comida, sobrevivência. Tudo isso está na pauta da oração de hoje. Que todos possam ter um pão, todos possam ter um colchão, todos possam ter um canto pra ficar e que a gente consiga rearrumar, que arrumar tem a ver com esse cara aqui, né? E consiga comunicar novidades, comunicar novos parâmetros, novas ideias, com muita fé, com muito amor, com muito carinho pra todas as pessoas do planeta. Isso é tarologar, né? Isso é pensar na data, pensar em todos os arcanos que estão dentro. E hoje é um dia 12. E um dia 12 é os 12 apóstolos, as 12 horas do relógio. Tem muito 12 especial ao longo da nossa história. Então vamos aproveitar, faz um pedido de aquisição pro universo, faz uma carta pro planeta, faz uma carta pra divindade, não importa qual seja a sua fé. Tente criar alguma coisa sagrada no dia de hoje pra você e que construa ou sirva de sementinha ou de sementeira pra coisas que você possa vir a realizar amanhã. Ok? Então a gente deixa o tarologando por aqui. Valeu, brigadão e até a próxima. Tchau. Tchau.